O canal Correr é Viver orgulhosamente apresenta Grandes Nomes da Corrida No episódio de hoje, Marilson Gomes dos Santos Marilson Gomes dos Santos é um fundista brasileiro especializado em maratonas. Tem como destaque três vitórias na tradicional corrida de São Silvestre e duas na Maratona de Nova York. Até 2003, apesar de já ter um histórico de conquistas expressivas em campeonatos juniores, seu nome só era conhecido no meio especializado. O grande público brasileiro só veio a conhecê-lo após sua primeira conquista na Corrida Internacional de São Silvestre, no final de 2003, pois essa é a corrida mais conhecida do público leigo. Sua fama em nível nacional foi reforçada com sua nova vitória nessa prova em 2005, quando se equiparou a José João da Silva pelo bicampeonato. Em 2010, Marilson escreveu seu nome em definitivo na história dessa prova, sendo o primeiro brasileiro a conquistar três vitórias na fase internacional da competição. Pan-americanos É um dos atletas brasileiros mais medalhados em jogos pan-americanos. Estreou no Pan de Santo Domingo, 2003, onde conquistou a prata nos 10 mil metros e o bronze nos 5 mil metros. Repetiu as mesmas medalhas nas mesmas distâncias no Rio 2007. Quatro anos depois, em Guadalajara, 2011, ganhou a medalha de ouro nos 10 mil metros. No Campeonato Mundial de Atletismo, em 2005, em Helsinki, ficou em décimo lugar na maratona. Ficou internacionalmente conhecido em 2006, ao vencer a Maratona de Nova York, uma das principais corridas do calendário mundial. Na época, mesmo com resultados expressivos no Brasil, América do Sul e Pan-americanos, sua vitória foi considerada uma surpresa por alguns setores da mídia que esperavam uma vitória de algum nome mais conhecido. Nessa oportunidade, Marilson venceu atletas renomados, como Polter Gah, ex-recordista mundial na distância, conhecido no Brasil por vencer 5 vezes a São Silvestre, Stefano Baldini, medalha de ouro na Maratona Olímpica em Atenas 2004, e Hendrik Ramaala. Aquele sentimento de surpresa foi completamente eliminado, quando em 2008, Marilson venceu pela segunda vez essa mesma prova. Após suas vitórias em Nova York, tornou-se um atleta requisitado pelos grandes eventos mundiais, tendo competido 3 vezes na Maratona de Londres. Em 2010, foi o sexto colocado, em 2011, quarto colocado, e em 2012, oitavo colocado. Também retornou à Maratona de Nova York em 2010, quando foi sétimo colocado. Participou de três Jogos Olímpicos, disputando a Maratona. Pequim 2008, onde não completou a prova. Londres 2012, onde ficou na quinta colocação, com o tempo de 2 horas 11 e 10. E Rio 2016, sua última Maratona, quando fez 2 horas 19 e 9, e ficou na 59ª colocação. Em 2011, na Maratona de Londres, conseguiu a melhor marca de sua carreira na Maratona. 2 horas 6 e 34. Segunda melhor marca brasileira e sul-americana. Foi também top 10 em duas edições do Campeonato Mundial de Meia Maratona, em Udini, na Itália, em 2007, onde conseguiu seu melhor tempo para a prova, 59 e 33, e no Rio de Janeiro, em 2008. É casado com a também atleta Juliana Santos, campeã pan-americana nos 1.500 metros, no Rio de 2007, e dos 5.000 metros, em Toronto, 2015. Melhores marcas, 5.000 metros, 13, 19 e 43. 10.000 metros, 27, 28, 12. Meia Maratona, 59 e 33. Maratona, 2 horas 6 e 34. Marilson Gomes dos Santos, é um grande nome da corrida. Na descrição do vídeo, você encontra os links para informações mais detalhadas sobre o Marilson Gomes dos Santos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e na playlist de grandes nomes da corrida. Se tiver alguma sugestão ou crítica, deixe seu recado na área de comentários. Qual outro corredor ou corredora você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão.